Agora tá piscando, tá ligado? Se tá piscando, tá gravando E é nóis É mesmo, boy Salve, salve, galera do meu canal Matos com mais visão E aí, galera, beleza? Se você vai chegando agora no canal, vai deixando aquele like aí pra fortalecer, moleque Nos segue também nas redes sociais Principalmente no Instagram aí, ó A gente só jogando aquelas fotos-chave O Instagram é Matos Castro O link tá aqui embaixo na descrição E eu tô aqui com quem? Ureudo, é, meu irmão Murilo aí, ó É, a gente tá abrindo aí o novo quadro do canal Daquele modelo E se moscar Ela vai levar raquetada E aí, boy O que que tu acha aí? Galera, como vai ser o novo quadro? Vai ser seis perguntas Galera, se você acertar três É... Tem um método aí de ganhar um prêmio O prêmio ninguém sabe o que vai ser Mas o que vai ser prêmio vai ser O que vai ser? Vai saber E se errar tudo? E se errar tudo Se ferrou E se não souber? Se não souber, errou Aí, olha Vai levar raquetada Galera, não olha muita bagunça aqui não Que, como vocês sabem Eu tô estampando camisa agora Eu tô organizando um quartinho agora E é nóis É... E também tem o que? Se você acertar as seis perguntas Você não, eu Você, eles É... Quem quiser participar É só entrar em contato com a gente aí No Instagram Ou qualquer coisa Que a gente marca o dia aí E faz a brincadeira também Aí, se acertar tudo O que que acontece? Eu que ferro Me ferro todo dia Eu tenho que levar uma raquetada Onde? Na verdade Onde o cara quiser Então, vamos lá Pra primeira pergunta Quem foi? Primeiro ser humano A tocar o Brasil Pedro Alves Cabral E aí, galera Tá certo ou tá errado? Se ferrou Foi o Izinde, otário E foi? E foi? Quando Pedro Alves Cabral Chegou aqui O Izinde já tava Ele não é ser humano, não? Sim, mas ele já tinha Na cara Não, na cara Ele vai não Bota o dedinho Não vai não Bota o dedinho Não vai não Você liga? Bora Como é que liga essa porra? Tá pegando Bora É o dole É o dole Bora, bota o dedinho aqui Não, é o dole Bora 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 Senta aí Senta aí Bora É o dole 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 Daquela hora eu digo Tem que ser eu Bora, senta aí Bora, meu filho Adianta esse bagulho Mas tu já tá fazendo malandragem Não, eu vou segurar assim Vai ficar parado E você vai botar o dedo Senta aí É se tu fizer tentar Se eu fizer assim Você pega e bate em mim, tá? Não Eu tenho uma coragem Eu tô fazendo Vai, me dá aí Bora Vai exaltar um pouquinho Pra descansar Tem que ser aqui Pra galera ver Assim não Tem que ser ao contrário Bora Apeta e segura lá Não, não é Não, não é Não, não é Bora, meu filho Agora vai Adiante Tu tá soltando lá Como é que vai pegar? Não tá indo não Vambora Não, não Tá demorando demais, cara Vai Isso pega, pega Claro que pega Não, na hora de ver Pegou Tem que botar o dedo dentro Não é nessa telinha de cá, não O que pega é de dentro Não é de cá E como é que eu vou pegar o dedo assim? Ou então apertar com mais força Bate com mais força Vamos lá Agora é a pergunta de matemática Porra Quanto é Zero Vezes um Mais Cinco Menos quatro Mais dois Vezes zero O que? Zero Só vou responder uma vez Só vou perguntar mais uma vez Quanto é zero Vezes um Mais cinco Menos quatro Mais dois Vezes zero Vai, Jossoson Arkin Cinco Quatro Três Zero Zero É não, é um Olha aí, galera É um Olha pra minha amostra Se ferrou Deixa eu ver Não No braço Eu no braço agora Não, não, não É, tem que ser lugar diferente agora Bora, eu vou botar ele do lado ligeiro Eu tô ali Não, tem que ser eu Eu vou cosar e sair ligeiro Não, eu sou o cotovelo Não, eu consigo Consegue Bora Bora Eu vou cosar e tirar ligeiro Que é embaixo ou que é em cima Embaixo Bora Eu vou cosar ligeiro, cara Na mão, na mão Na mão, na mão Na mão já foi Apoia a mão aberta Levanta a mão Levanta a mão Eita Toda Esgraça E aí, galera Tá merecendo um like ou não? Ah, chega a ficar vermelho Vamos lá Pra próxima pergunta Peste do inferno Entrando o Grug Pai, por isso que ele comprou raqueta Já, já Algo? Algo? Ficou vermelho A peste Miserável Miserável O cão Vamos lá Qual a minissérie Que está Num auge Num momento? É o quê? Qual a minissérie Que está Num auge Num momento? Carceleiro Resposta errada La casa de papel E essa é a minissérie Aquela é a série A mesma coisa Série, minissérie A mesma coisa Ah, mas por que de minissérie Peste? É a mesma coisa Na mão leu Não, na mão já foi Não Não, então não Não, sai daqui Na mão Na mão Não, não é a mesma coisa que a mão? Não, na mão já foi Tem que ser um lugar diferente Tem que ser um lugar diferente Vocês querem um lugar diferente Eu não quero, galera Olha, a galera quer um lugar diferente E a minha Não é a mesma coisa que eu falo Bora No braço No pé Bota no pé Derrota o pé pra cá Eita chulé da desnama Ah, vou pra cá Ha, ha, ha Ha, ha Eita chulé da porra, galera Caralho, eu já tô quase desmaiando aqui Bora Mas não é não, né? E eu sei Não dá Erranda mais pra que o povo veja O que a galera Você quer ver no que, galera? Fala aí, pô Responda aqui embaixo Nos comentários Erranda mais Biquinho, cara Bora, meu filho Eu doido na perna Não Que isso é eu Que eu tô correndo Se você acertasse teu dinheiro Você que ia dar em mim? Vai Você acertou a metade Você ajudou o rapaz A metade Você acertou o resto agora Bora, levanta logo Manha Ah 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 Tá caçado Ah 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 Tá caçado Ah 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 Já deixe o like aí que tá merecendo Ah Ah É a pergunta mais fácil Ah 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 Qual o nome Qual o nome E aí galera O nome de quem Qual o nome do Personagem Que faz O Homem-Aranha Peter Park Acertou uma Acertou Miserável Se errar agora Errar que está dentro da venta Não É no outro pé Vamos lá Qual o nome Qual o nome Deixa eu ver Qual o nome Do produto Que a mulher Não Qual o nome Do negócio Que a mulher Dá no cabelo Para ele ficar Escorrido Como assim Pronto Se ela tem um cabelo É um nobiseto Não O nome Do Do processo O processo Tipo um tratamento Que ela faz No cabelo Para o cabelo Quando é assim Bombril Ele ficar Seda Aquele negócio Caído assim Chega na facinha Chapinha Errou Então o que? Progressiva Miserável Na alta Na alta Pernas Bora Bora Na alta Pernas Miserável 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 Para que eu for rir Fosse mangá Fosse mangá Do bagulho de novo Antes de começar Tava mangando Dele Se lascar Assim Fosse mangá Agora de novo Galera Se ferrou De novo Dora Eu posso ganhar Agora Não Tem que acertar A metade Vamos lá Vamos mandar Uma face Qual o nome Do objeto Que se usa Para saber O tamanho Das coisas É objeto Tipo Qualquer coisa Para saber O tamanho De qualquer coisa Cinco Quatro Três Égua Mais ou menos Isso Mais ou menos Cinco Quatro Parece que o nome É Treina Zerá É Miserável Acertou Miserável Vai 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 É isso aí Galera Esse aí Foi o primeiro Já foi Seja Esse aí Foi o primeiro Do nosso quadro Primeiro Primeiro Que a gente Tá Fazendo Esse novo Quadro Se você Gostou Já deixa Aquele Like Nessa Bagaça Se inscreve Aqui embaixo Se não For Inscrito Comenta Aqui embaixo Também O que você Achou Que em breve Vai ter Mais E se você Também Quer brincar Com a gente É só você Entrar em Contato Principalmente No Instagram Que é onde Mais eu Tô Lá Jogando Aquelas Fotos Chaves Respondendo A galera Pelo Direct E é isso aí E é nóis Falou Valeu Fui Tchau